Um beat, uma letra, só um beat, uma letra, só um beat, uma letra Bom dia, boa tarde, boa noite, realidade, freguesia, infelizmente a realidade Que a cultura é negada aos nossos paquinas, continuem sempre sangrando por aí Robando por aí, matando por aí, morrendo por aí Mas tô cansado, certo? Pra toda menossada que tá vindo se espelhando é desse jeito, então melhor ir se qualificando Um beat, uma letra, tá na pista, pra mostrar que decepção tem de monte Mas vou falar o que é decepção real, decepção é fome e barriga vazia Reflete nas notas do histórico escolar, o aluno pensa só em melhorar um dia Notas, um só disser, as outras deixa pra lá O estudo que eu carrego, a vida me ensina, a rua é professora pra quem tá ligeiro Mais tampo pra que meu filho tenha uma vida digna e num passo que eu passei por falta De apoio financeiro, então Falo do sonho, mas acordo e me disponho porque nada acontece só que imaginação E a fé que move montanha me move a DC pra lutar usando as quedas de motivação Reação dos maloqueiros do coração verdadeiro que se cansou de indignação Só visão além do alcance que eu tô ligeiro no lance contra os rapina no campo de ação E se o problema dos esperto é se achar mais esperto que os outros no fim Deixa que a vida vai cobrar nos malandrão na sua medida, sente e tubiá Quero os original e os leal cada vez mais pra perto de mim E se o problema dos esperto é se achar mais esperto que os outros no fim Deixa que a vida vai cobrar nos malandrão na sua medida, sente e tubiá Quero os original e os leal cada vez mais pra perto de mim E quem for falso a vida vai mostrar E quem for falso a vida vai mostrar Essa daqui não foi feita pra se comunicar com as plataformas digitais Esperando estourar, essa foi pra se comunicar com as crianças Que distrinchando a minha quebrada ainda vejo uma população que trabalha Não vê recompensa e só cansa Descendo mais eu vejo a pista lotada de carro Pau vendendo mais que sal, os menor para e pensa Mas aí menor é isso que o sistema espera de você Por isso bota sua necessidade na balança Para a peça Que no meio disso tem uma esperança que eu vejo brilhar no olhar das crianças Que elas percebam que só no caminho do livro existe o caminho pra ficar nos livres do nosso alcoz Enquanto nós estivermos vivos, elas vai querer ser igual, mais foda que nós O Congresso Central vai cair No dia que o povo acordar Que ele só quer reprimir E o funk consciente tá aí pra mostrar que o pior inimigo tá aí Nos palanques eu até no altar Usando de um cargo de um nome de Deus pra entrar na sua mente e aí te enganar Político pilantra bem só com demagogia Eles não querem ver um favela no raciocínio E quanto mais nós pensa em contra uma ideologia Vai ver longe da garra desse sistema assassino que quer nos matar Começando pelo sonho de viver, evoluir, mas como eu vou sonhar? Se tá caro de comer, se eu não tenho onde dormir Se amanhã o irmão morreu, se eles invadirem Baleando o inocente, como que fica isso aí? Quem que vai nos proteger? Pra quem nós vai recorrer, nós vive a sobreviver Queremos evoluir Eu vejo tudo caindo ao redor de mim Como eu queria tá na lua Sem ter nenhum filha da puta enganando ninguém Eu vi meu povo se espelhar e confiar em mim A minha família da rua Que eu trato com o maior respeito e só desejo o bem Eu vejo tudo caindo ao redor de mim Como eu queria tá na lua Sem ter nenhum filha da puta enganando ninguém Eu vi meu povo se espelhar e confiar em mim A minha família da rua Que eu trato com o maior respeito e desejo o bem Amém Um beat uma letra é um projeto focado pra todo sonhador Independente da quebrada do lugar que você reside O sonho parece distante, mas tá mais próximo do que você imagina Acredita em você e não na história de político Algumas tão preocupadas, outras ansiosas Umas desacreditadas, outras esperançosas Mas seu filho quer cantar funk e ver a favela sorrir E se vou parar pra pensar, é fácil de refletir Que todas mães de favela no fim é MC Levando a vida e seus problemas só no improviso E depois que para a batida elas continuam free Essa é a saga de quem tem que alimentar seus filhos Milho essa história se repete por vários estados A mãe guerreira, o pai que saiu pra comprar cigar A mãe que abriu mão de tudo sem se arrepender Se hoje tu grita agradece quem deu a luz pra você Lições que não contém no livro eu aprendi com ela Honestidade, humildade, carata, chave, mestre Cadeado que Deus sabe ninguém mais vai trancar Mas mesmo assim tem que saber sair Tem que saber chegar Porque nove meses pra te conhecer Mas você já me conhecia Quatro anos pra começar a te entender Mas você já me entendia Mãe, lembra do primeiro dia de aula Primeira advertência que eu tomei na escola Se agora de novo eu tivesse que renascer Todas as vezes eu te escolheria Nove meses pra te conhecer Mas você já me conhecia Quatro anos pra começar a te entender Mas você já me entendia Mãe, lembra do primeiro dia de aula Da primeira suspensão que eu tomei na escola Se agora de novo eu tivesse que renascer Todas as vezes eu te escolheria Mãe, oh mãe Amor puro e verdadeiro Mãe, oh No coração de uma louqueira Mãe, oh mãe Amor puro e verdadeiro Mãe, oh mãe Amor puro e verdadeiro Mãe, oh mãe Amor puro e verdadeiro Mãe, oh mãe Destrinchando essa madrugada eu vi o meu futuro Por os meus impasse do presente eu lembrei do passado Vou lembrar a ciência Que meu tempo é curto e não que eu esteja de partida Mas tô de passagem Embora a pilantragem trama, proteção, combate A covardia sempre pede pra honestidade Desabafar pra cantar um funk do puro pra comunidade Dizer que tudo é passageiro isso é só uma fase Tão tão ruim quanto a legal então não bate a 9 Deixando frisado que o que vale sempre é humildade Deixa vim, deixa vim, vai voltar de ré Quem tentou contra mim, tombou só pela fé Tão deixa vim, deixa vim, que não arruma nada Deixa vim, deixa vim, vai voltar de ré Quem tentou contra mim, tombou só pela fé Tão deixa vim, deixa vim, que aqui não arruma nada Deixa vim, deixa vim, deixa vim, vai voltar de ré Quem tentou contra mim, tombou só pela fé Tão deixa vim, deixa vim, não arruma nada Virando as vaginas que tão rabiscadas Salvando as frases que já me salvaram Destrinchando essa madrugada eu vi o meu futuro Os meus em passe do presente eu lembrei do passado Vou lembrar ciente que meu tempo é curto e não que eu esteja de partida Mas tô de passagem, embora pilantragem, trama, proteção, combate A covardia sempre perde pra honestidade Desabafar pra cantar um funk do puro pras comunidade Dizer que tudo é passageiro isso é só uma fase Tanto ruim quanto legal, então não bate a nove Deixando um frisado que o que vale sempre é humildade Deixa vim, deixa vim, vai voltar de ré Quem tentou contra mim, tombou só pela fé Tão deixa vim, deixa vim, que não arruma nada Deixa vim, deixa vim, deixa vim, vai voltar de ré Quem tentou contra mim, tombou só pela fé Tão deixa vim, deixa vim, que aqui não arruma nada Deixa vim, deixa vim, quem tentou contra mim, tombou só pela fé Tão deixa vim, deixa vim, deixa vim, deixa vim, oh 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 Quanto mais subestimado eu fui Mais forte eu fiquei, ruim eu me tornei Muito tô catolada com a boca cagada Falando merda como se fosse profeta Humildade é peça chave, peça caminhada E o amanhã ninguém conhece Pra quem quer meu fim sou decepção Eu aprendi por onde que eu passei Cada lugar um alê, proibida é vacilação No filme da minha vida eu não vou querer pipoca No filme da minha vida eu não vou querer comédia Na hora da vitória eu não quero os lagarto em volta Superação que eu vou cantar pra minha plateia Radiação de progresso em forma de cifra Quero contar nota, eu não quero contar história O segredo do ouro agora é os menor que decifra As nave do futuro agora é os menor que toca A vida pros menor que desde sempre foi sofrida Olhar na geladeira e ver o vazio que corta A mente do menor que tinha fome na barriga Então desceu pro corre pra ver se a vida melhora E foi explosão no norte A firma ficou forte Que todas neuroses, todas psicoses se transformem em milhões bem guardados no cofre E aí foi explosão no norte A firma ficou forte Que todas neuroses, todas psicoses se transformem em milhões bem guardados no cofre E aí foi explosão no norte A firma ficou forte Que todas neuroses, todas psicoses se transformem em milhões bem guardados no cofre E aí foi explosão no cofre E aí foi explosão no norte E aí foi explosão no norte A firma ficou forte Que todas neuroses, todas psicoses se transformem em milhões bem guardados no cofre Vai Um beat, uma letra Um beat, uma letra Um beat, uma letra Um beat, uma letra Vagabudo Hoje a noite tá molo, eu sou de Jorge Vou sair pra dar um giro pela Norte Trombar com meus aliados e dar um forte abraço Ver a rua, algumas doses de praxe, alguns tragos Foi pela leste que eu vi que o baile cantou Alto quando eu falei que a liberdade cantou Agora os maloqueiros pode ser como quiser O que não deram é bola, um plano, aí não é pico o pé Só na sua ex-téria, sem várias referências Cada lugar uma lei, cada uma sentença E só malandro bom não vive de aparência No silêncio da terça e o movimento da sexta E pelo oeste eu vi em funk e grafitei Os parceiros trabalhado e um povo humilde Com a caneta pra escrever seu roteiro Então tamo junto vai pra cima maloqueiro Só quem vem de lá sabe quanto vale Nada tem mais valor que a liberdade Quero viver onde melhor que nessa vida tem Valorizar as coisas simples que também faz parte Só quem vem de lá sabe quanto vale Nada tem mais valor que a liberdade Quero viver onde melhor que nessa vida tem Valorizar as coisas simples que também faz parte Mas todas quebradas em uma só vou homenagear Para as favelas e maloca de todo lugar Representante eu canto funk por todo o país Minha raiz tá encravada, isso não vai mudar Pisei pela terra dos boy e também percebi Que eles fazem até pior do que nós faz aqui Pelos nove da dezessete eu não vou me esquecer Que quem era pra proteger só vem pra inibir Funqueiros vem pedindo paz, cultura e lazer Liberdade pra ser funqueiro sem ter que morrer Liberdade pra sair sabendo que vai botar E vir pra curtir um baile Cê vê as bombas estourar Porque só quem vem de lá sabe quanto vale Nada tem mais valor que a liberdade Quero viver onde melhor que nessa vida tem Valorizar as coisas simples que também faz parte Só quem vem de lá sabe quanto vale Nada tem mais valor que a liberdade Quero viver onde melhor que nessa vida tem Quero viver onde melhor que nessa vida tem Valorizar as coisas simples que também faz parte Hoje a noite tá morro eu sou de Jorge Vou sair pra dar um giro pela norte Vou sair pra dar um giro pela norte Vou sair a água rodada pra se estraga Por meio de uma letra Xó, de hoje é favela wiki Ela vem ditando a tendência O sol tá queimando o asfalto e o chão da calçada parece uma grelha Tô mariado, cansado de vários pecos na minha orelha Tô baseado em fatos reais e a vida em vista vermelha Vivo no coi atrás do meu dinheiro Nunca desisto, eu sou brasileiro Não é segredo que eu sou bagunceiro Ficou sabendo que eu tô solteiro Tá desfilando aqui o dia inteiro Dando assistência pra o artilheiro Percebendo que a outra fez tanta falta Que tomou logo um cartão vermelho Desce morena no reggae Mostra a versatilidade Faça lá entra na mente Tocando fogo no baile Desce a ruivinha no reggae Pega a tropa das beuzades Time de ata patente Velo da comunidade Desce pretinha no reggae Mostra a versatilidade Faça lá entra na mente Tocando fogo no baile Desce morena no reggae Pega a tropa das beuzades Time de ata patente Velo da comunidade Ela chega no baile só pra tirar onda De lupa da Oakley fumando uma bomba Chabinhando tudo no ano de copa Financia, paga nas notas Foi a de lance de lobo guardar Ela desce pro corre pra poder gastar Se as responsas já tá garantida Ela joga, ela brisa, ela ama Forgar e ninguém pode julgar Toda vez que ela passa com as amiga dela Os menores se entortam pra olhar Toda vez que ela passa Vira passarela, favela se te desfilar Só fala o horário e o lugar Fala onde que eu vou tá lá Preparado pra te assistir Vou rimar pra você dançar Desce morena no reggae Mostra a versatilidade Faça lá entra na mente Tocando fogo no baile Desce a ruivinha no reggae Pega a tropa das beuzades Time de ata patente Desce morena no reggae Mostra a versatilidade Faça lá entra na mente Tocando fogo no baile Desce morena no reggae Pega a tropa das beuzades Time de ata patente Modelo de comunidade Finalidade é vencer Finalidade é vencer Objetivo não muda Não importa se é sexta Ou se é segunda Semana de sol Ou tarde de chuva Hoje eu vou pro garimpo Eu não invento disco Porque que esse desnoteado Quer falar da minha vida Não sabe nem da dele Como vai saber da minha? Hoje abraça os maloqueiros E o sal vão pras felinas Fala no cu dos pequenos Que se foda os parasita É só progresso Pra quem pensa em sucesso Só vitória Pra quem corre atrás da glória Pra quem vira na contramão Pra pé reto Pros fãs de perreco Não vai ficar da hora Quando vê o Jaguazão Lacradão por aí Soprando tanta fumaça Que não dá pra confundir Onde tu desmereceu Hoje vai ter que engolir As pragas que cê roubou Virou escada pra eu subir Nesse Jaguazão Lacradão por aí Soprando tanta fumaça Que não dá pra confundir Onde tu desmereceu Hoje vai ter que engolir As pragas que cê roubou Virou escada pra eu subir Na vida Louco Eu vou no ritmo do funk Exalando a humildade Lápidando os diamantes E a positividade Me fortalece adiante Eu só mando dinamite No palco Eu viro gigante Na vida Louco Eu vou no ritmo do funk Exalando a humildade Lápidando os diamantes E a positividade Me fortalece adiante Eu só mando dinamite No palco Viro gigante Quando vê o Jaguazão Lacradão por aí Soprando tanta fumaça Que não dá pra confundir Onde tu desmereceu Hoje vai ter que engolir As pragas que cê roubou Virou escada pra eu subir Nesse Jaguazão Lacradão por aí Soprando tanta fumaça Que não dá pra confundir Onde tu desmereceu Hoje vai ter que engolir As pragas que cê roubou Virou escada pra eu subir Na vida Raridade na voz Fala que é nóis Fala que é nóis Fala que é nóis Fala que é nóis Quando vê o Jaguazão Fala que é nóis Fala que é nóis Tá entendendo? Só não vai embora não Vai embora não Então não vai embora não Que eu tô te querendo A mente ficou a milhão Porque tá te vendo E como é linda essa visão Tá entendendo? Então não vai embora não Não vai embora não Desligou seu celular Desligou seu celular E me fez pensar Que na chamada perdida Um dia cê não vai mais me achar Ou talvez me encontrasse E quis me abandonar Atravessar a tempestade Até o sol Raiar pra talvez Numa interurbana Eu encontrar realmente Uma louca que me ama O que deu uma tensão Que você já não dá mais Essa palavra engana Amor é o carai Mas só não vai embora não Que eu tô te querendo A mente ficou a milhão Porque tá te vendo E como é linda essa visão Tá entendendo? Só não vai embora não Não vai embora não Então não vai embora não Que eu tô te querendo A mente ficou a milhão Porque tá te vendo E como é linda essa visão Tá entendendo? Só não vai embora não Não vai embora não Porque O jogo pega pra maceta bandida Sem ressentimento Que rancor é brisa Só que eu te conheço Então rebola bem Já te quis demais E você só desfez Vai tomar tapa numa bomba Ver que o mundo roda Vai ter que mostrar Eu faço que sangra Essa boca nervosa Só amarra Vai cair tudo agora E a cara de quem não queria Vira cara de gulosa Então não vai embora não Eu tô te querendo A mente ficou a milhão Porque tá te vendo E como é linda essa visão Tô entendendo? Não vai embora não Não vai embora não Então não vai embora não Eu tô te querendo A mente ficou a milhão Porque tá te vendo E como é linda essa visão Tá entendendo? Só não vai embora não Então não vai embora não Então não vai embora não Então não vai embora não A mente ficou a milhão Porque tá te vendo E como é linda essa visão Tá te vendo? E aí Desequilíbrio Cortando a inveja da cena outra vez Vou virgulado Pique o pigulino Vivendo pelo século 21 Pra uns mentir é da hora E o golpe vai confundindo E cada vez É mais comum Um só quer ser os mais fode E vir os mais fude Eu sei que eu tô distante Te peco faz tempo Mas sempre tenho Pra testar minha fé Sei que eu tô ditando E na cabeça o que eu tenho Que malandro é malandro E eu não sou mané Quero a tal da Triunf Já quis a Teneré Quero a tal da Porsche Já quis ter um qualquer Só pra não ficar de a pé Mas de tanto canela Fique assim que é Se você quer vai buscar Tô nessa luta E eu não vou parar A F800 Eu botei pra aposentar A melhorada véia Eu já fui buscar Agora a mili do que que tá Na pista pra conquistar Vou nessa luta E eu não vou parar A F800 Eu botei pra aposentar A melhorada véia Eu já fui buscar Agora a mili do que que tá Na pista pra conquistar Porque eu tô de De pé Mó tempão E os tratantes Não arrumam nada Dois pés no chão E a mente blindada Ciente quem protege Aquilo falha É que eu tô de De pé Mó tempão E os tratantes Não arrumam nada Os pés no chão E a mente blindada A jata de palavra Colocada Eu tô de De pé Mó tempão Tô de De pé Mó tempão Tô de De pé Mó tempão Vou buscar parte 2 É o Nenê na produção De pé Mó tempão Mó tempão Vou de De pé Mó tempão Vou de De pé Mó tempão Vou buscar parte 2 Continuidade Mó tempão Mó tempão Tô nessa Luta Eu não vou parar A F800 Eu botei pra aposentar A melhorada velha Eu já fui buscar Agora Mili do que guitarra Na pista pra conquistar Mó tempão Aê É o T-Max no beat Falou Vagabundo bom, não desanda não Mesmo que o mundão tem a oferecer Muita podridão e ambição Posso até tentar enganar você Quero um foguetão e a família bem Quero ver a lua e a noite aproveitar Tem mais cem milhão que quer isso também Mostra quanto cê quer e vai lá buscar Oitocentos canecos, nota de aço Menor tá com fome e vai descer pra cá Cê se tem parasita mirando o que é meu Tego voando com os dois pés na cara Da hipocrisia ou você ou teu Um trava na língua desses falados Pá, simpatia é sem carinho Fala pra caramba, nenhum terço lutou Quero uma R1, quero uma X1 E uma Juju que eu já tô japonês Então bola mais um, esquece a X1 Que o pai tá com vento, então vem com a X6 Se ela é da Barra ou se ela é do Ecre Essa Patrícia eu vou quebrar no meio Se ela vem da P1, se ela é da Rocinha Vai ganhar mídia, se senta na minha Que eu quero uma R1, quero uma X1 E uma Juju que eu já tô japonês Bola mais um, esquece a X1 Que o pai tá com vento, então vem com a X6 Se ela é da Barra ou se ela é do Ecre Essa Patrícia eu vou quebrar no meio Se ela vem da P1, se ela é da Rocinha Vai ganhar mídia, se senta na minha Porque vários sons, vários sonhos Várias frases que eu componho Sabendo que a vida não é jogo Vou jogar ciente que a vida não é jogo Vários sons, vários sonhos Várias frases que eu componho Sabendo que a vida não é jogo Eu vou jogar ciente que a vida não é jogo Eu quero uma R1, quero uma X1 E uma Juju que eu já tô japonês Tô japonês Se ela é da Barra ou se ela é da Rocinha Vai ganhar mídia, se senta na minha Se ela é da P1, se vê no Ecre Ah, quero uma R1, quero uma X1 E uma Juju que eu já tô japonês Então bola mais um Esqueça a X1 Que o pai tá com vento, então vem com a X6 Se ela é da Barra ou se ela é do Ecre Essa Patrícia eu vou quebrar no meio Se ela vem da P1, se ela é da Rocinha Vai ganhar mídia, se senta na minha Quero uma R1, quero uma X1 E uma Juju que eu já tô japonês Bola mais um Esqueça a X1 Pai tá com vento, então vem com a X6 Se ela é da Barra ou se ela é do Ecre Essa Patrícia eu vou quebrar no meio Se ela vem da P1, se ela é da Rocinha Vai ganhar mídia, se senta na minha Tima aqui Se ela é da Barra ou se ela é da Barra ou se ela é do Ecre É um beat, uma letra MC da 1, MC Aria Murilha Liteão, Murilha Liteão Murilha Liteão, Murilha Liteão Pra quem não gosta É muita luta Cinco de Royal Salud Duas de Jim Tanqueirá Tento fuscar minha luz Recalque por terra cair Em contradição sozinho Bico quer falar de mim Até queria ser eu Só não é tão fácil assim Pra assistir e que passar Pra assistir e que escrever Hoje é só comemorar Só não esquece de correr Analisando essa vista deu na previsão Que é chuva de bandida para os maloqueiros Que hoje vem eu seguir sem dificuldade Pra embaçar na vida o foco é o só Ver a família bem e dá um pião de ro-ró A louca na garupa chave calo pra dar Agora nóis desfruta porque nóis vem do pior O sonho das malucas piração pros menor Ver a família bem e dá um pião de ro-ró A louca na garupa chave calo pra dar Agora nóis desfruta porque nóis vem do pior O sonho das malucas piração pros menor É de vivência memo Então manda vir uns trajes O D que traz da gringa A noite é se tem baile Um trato no cabelo pra dar um incentivo Melhora a autoestima Eu me sinto mais vivo Que na semana é a dever pra dar o desbaratino E cá que sempre olha feio E nóis passa sorrindo demorou pro perceber Hoje eu aprendi que eu não vim pra agradar Eu vim pra confundir que o foco é o só Ver a família bem e dá um pião de ro-ró Com a louca na garupa chave calo pra dar Agora nóis desfruta porque nóis vem do pior O sonho das malucas piração pros menor Ver a família bem e dá um pião de ro-ró Com a louca na garupa chave calo pra dar Agora nóis desfruta porque nóis vem do pior O sonho das malucas piração pros menor O sonho das malucas piração pros menor É um beat, uma letra, já é hit, vamo que vamo Essa aqui vai tocar até dois mil e não sei quando Dom Ariel Ver a família bem e dá uma letra, já é hit, vamo que vamo Separa a minha cota, manda em dólar porcentagem Não precisa se apressar, muita calma nesse instante Se tu gosta de pular no colo, faz bang, jump Que ela quis tirar uma onda e se assustou com o T-sonar Pega essa gol de família, palavra e joga BM na pista Joga no Waze qualquer balada que o pão de embaçar nas bandida Gente visionária tá debaixo do boné, olha os visionários de trás do meu Juliet Coração gelado de trás do meu jacaré, loucura em doce no copo da Modelete Hoje nós atracando moto, favela vive, hoje nós embaçando moto, papo e Assunção Ela que falou que o gordo tá sem limite, tubarão famoso igual programa do Faustão Vai, senta na pose de mal, vai jogando pra trás Senta em cima do palco, olha o show que ela faz Faz, 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 vai, vai Chama o teu vulgo malvadão, se quiser tomar tapão no bundão, no bundão Vai, siliconado natural, o lema é só tchau, tchau, tchau O que interessa no final, separa a minha cota E peca a minha pocetagem, não precisa se apressar Muita calma nesse instante, se tu gosta de pular no copo Faz bug jump, que ela quis tirar uma roda e se assustou com o tsunami Vai, chama o meu vulgo tubarão, vai, vou dar tapinha no bundão Vai, 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 vai Vai, chama o teu vulgo malvadão, se quiser tomar tapão no bundão, no bundão Vai, siliconado natural, o lema é só tchau, tchau, tchau O que interessa no final Hey, negale, he sent me the magic Original, MC Rarion, tá no toque da festa Original, original, é o kitinho, é o VV Hoje a noite tá propícia pra curtir um baile Daqui a pouco dá na cara, eu já vou em direção Ford é nóis que se amplifica, de enganar humildade Pra desestriçar minha mente, hoje é só distração Lancei o talc da asa e tem chucar voando Um mais diz que vai buscar, mas outro tá voltando Essas bandoleiras gostam e querem aplicar no bando Tá pousada na dedeira só imaginando Com a luz apagada e o tamborzão rolando Quem não vale nada se valorizando Subi na fumaça maluca descendo Só pancada se canela, esse é o comando A luz apagada e o tamborzão rolando Quem não vale nada se valorizando Subi na fumaça malandradecendo Só pancada se canela, esse é o comando Só pancadão nessa mina, essa foda Que gosta muito de uma coisa maluca Fica ciente que eu tô no comando E quando eu pedir tu vai jogando essa bunda No claro, ela fica santinha Com a luz apagada, fica teradona Eita novinha vai fazendo movimento Já prepara esse momento, sua sessão de toma toma Ó que da hora, maravilha, que legal Que maneiro, o jeitinho que ela desce, que ela pede Quando ela desce meu negócio some Quando ela sobe o negócio aparece Quando ela desce meu negócio some Quando ela sobe o negócio aparece Eita porra, caralho A luz apagada e o tamborzão rolando Quem não vale nada se valorizando Subi na fumaça malandradecendo Só pancada se canela, esse é o comando É o bonde dos terríveis Transformando seu baile em noites incríveis Sensação de prazer Mas faz acontecer de todas as maneiras possíveis E pra aqueles que tentaram ser um de nós Na parede foi de testa É só um forte abraço É só um forte abraço Tá no mesmo bar que é dia ruim pra nós É festa Oh, 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 oh Vaidade nenhuma pega essa menina no baile Chega linda e produzida e vai embora com o salto na mão Pé descalço no chão, vive trocando o dia pela noite Parece que nasceu grudada só vai se a amiga tiver na missão A cada push do back ela sente a sensação Que tudo que aconteceu não passa do fruto da sua imaginação A luz apagada e o tamborzão rolando Quem não vale nada se valorizando Subi na fumaça malandradecendo Só pancada se canela, esse é o comando É um beat, uma letra, tem que respeitar, porra Conexão 011, Baixada Santista, é a selva de pedra Trava no chip dos bico operando a chance de futuro Eu vi no funk uma mudança e me joguei por esse rumo Percebi que tinha muitos, ficou ruim e tinha poucos Melhorou voltar os muitos Eu sempre me liguei que o jogo é feito de realidade Não dá mais pra chapar Na verdade é de ter sorte e não dá chance passar Que limita o maluqueiro que permite sonhar Vira a vitória pra história que amanhã eu vou cantar Ah, 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 ah Manda pro G, circular, nem te duvido dessa vila Ah, 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 ah Que eu só vou passar batidão aos olhos de quem invejar Ah, 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 ah Manda pro G5 na lente do vidro dessa vela Ah, 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 ah Que eu só vou passar batidão a cara de quem invejar Pisando no conforto do Nike sem pisar no oponente Eu agradeço e fortaleço quem fortaleceu Acreditou, sorte só pra quem zumbu é o retorno Meu amor e quem foi no corre fui eu É, notei que o tempo fica e só quem vai passar é nós Então aqui sou passageiro eu vou soltar minha voz Vai vendo a cara do recalque te placa pra nós Quando vê o bonde atracando de nave veloz Os anos corre, os meses passam As horas voa, mas eu está aí Pra te mostrar o alicerce de toda a tripeira É só ter fé e foco que você vai conseguir Ah, 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 ah Manda pro G5 na lente do vidro dessa vela Ah, 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 ah Que eu só vou passar batidão aos olhos de quem invejar Ah, 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 ah Manda pro G5 na lente do vidro dessa vela Ah, 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 ah O foco é só beat, uma letra pro favela escutar É varancito, é só vários corre E os progressos tá milhão, tá milhão Um nordestino que era pobre Na contramão, sem direção nesse mundão Pois é, se hoje o pai fala tá caindo chuva Na Baixa da Santista nós que manda a busca Na terra da garonça os pilantra anula Joga o champanhe pro ar Essa é pra saber que eu venci Se eu tô no conforto dessa nave foi porque eu mereci Esse é o corre do MC Solta o beat, uma letra na pureza com certeza vai fluir Ah, 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 ah Manda pro G5 na lente do vidro dessa vela Ah, 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 ah Que eu vou passar batidão aos olhos que vem me invejar Ah, 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 ah Manda pro G5 na lente do vidro dessa vela Ah, 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 ah Que eu vou passar batidão aos olhos que vem me invejar Trajadão de fé blindado de felicidade Quem vir na maldade nem vai conseguir me ver De velar em alta velocidade Pela cidade nos quatro cantos de SP E os bico que me vê constro tá na quebrada Tenta ver quer saber de mim não vê nada Quando souber vai ficar de alma roubada Nós roletando de velar sem placa Nas avenida para tudo As na fucha de meia milha Vou tacar macha no mundo Maloqueiro picadilha Deus é o meu que a ilumina o dia a dia Quem não consegue vencer quer me derrubar Se querer é poder vocês vão me velar E sem querer eu já ganhei a sua inveja no olhar Ah, 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 ah Manda pôs G5 na lente do vidro dessa vela Ah, 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 ah Que eu vou passar batidão aos olhos de quem invejar Ah, 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 ah Manda pôs G5 na lente do vidro dessa vela Ah, 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 ah É o Raridade e o Rihanna é o da Baixada e o NK Ae, Charlie Record está na casa Elegância e frieza Foco na estratégia Ha, bandida admirada Não confunde com miragem Que essa é a realidade da vivência dos menor E se tu rebolar pode ficar melhor E se tu rebolar pode ficar melhor Bandida admirada não confunde com miragem Essa é a realidade da vivência dos menor E se tu rebolar pode ficar melhor Se tu rebolar pode ficar melhor Eu vou patrocinar a tal da Prada que te atiza Tenho no meu bolso as parada que te ativa Então presta atenção que nois só passa e sinaliza Ganhou na Mega Sena se tu for a escolhida Então senta no foguete e vê o X multiplicar Assiste pelas redes, a Charlie vem pra espancar Só menor tradição então deixa o jogo rolar E eu quero ver quem vai brincar Bandida admirada não confunde com miragem Essa é a realidade da vivência dos menor E se tu rebolar pode ficar melhor Se tu rebolar pode ficar melhor Bandida admirada não confunde com miragem Essa é a realidade da vivência dos menor E se tu rebolar pode ficar melhor E se tu rebolar pode ficar melhor 011 é nois tocando as navi de luxo Menorzão de idade onde cola causa tumulto Nas casas de boy eu tocando por todos os fluxos Já tá interessada De uns tempos pra cá algumas coisas tão mudadas Será que viu progresso e futuro dos menor Agora cê calma e respira que cê tá muito afogada Já deu meia noite e elas quer cair pra cima Define o roteiro e aonde tu quer colar Mas nesse filme nós que conduz a cena E o diretor vocês vai ter que respeitar Nós te patrocina e já financia Sem tempo pra perder nós faz acontecer Os drac da quebrada já vem com inovação Pra ficar na sua mente tu nunca vai esquecer Menino onde tu tá caçando e vai render assunto Na banca dos vagabundo Na banca dos vagabundo Menino onde tu tá caçando e vai render assunto Rebola pros vagabundo Rebola pros vagabundo Tranquilo eu to de canto Pra ter vários me filmando Eu não costumo o meu tempo desperdiçar Vai meter na mala mas minha brisa é outra Não procuro amor tô correndo de amar Pra ter esse colo de ouro e o gordo não existe salão ou paz Tô tirando minha onda no meu jipe compas Que eu já que dei os meus acordos e já fiz minhas compras Tranquilo e calma que é Deus que acerta as contras Pra ter esse colo de ouro e o gordo não existe salão ou paz Tô tirando minha onda no meu jipe compas Que eu já que dei os meus acordos e já fiz minhas compras Tranquilo e calma que é Deus que acerta as contas Bandida de mirada não confunde com miragem Essa é a realidade, deve vencer dos menor E se tu rebolar pode ficar melhor E se tu rebolar pode ficar melhor Bandida de mirada não confunde com miragem Essa é a realidade, deve vencer dos menor E se tu rebolar pode ficar melhor E se tu rebolar pode ficar melhor Extração de flow e um Z fio de licor Só exclusividade no mercado de negócio E o foco é nas linhas de ofício E o ponto de equilíbrio é nóis Na curva do S eu tô contrariando o óbvio No peão eu vou de cantoneira Sem ser convocado eu sou seleção brasileira Pode vir moleque tá solteira Só cantando funk os moleque cantam uma beira No peão eu vou de cantoneira Sem ser convocado eu sou seleção brasileira Pode vir moleque tá solteira E só cantando funk os moleque cantam uma beira Sei que cê pagou pra ver que nós veio pra ficar No copo da dama transforma em royal salu A diferença como tá De alguns anos pra cá Antes eu era zero Último hoje zero um Só deixar acontecer no preto pode apostar Antes do gelo derreter eu fiz as notas girar E por isso que eu vou passar sorrindo Tranquilão queimando a bomba Boné da new era combina com a navona que é azul Bebê de olho claro Sei que sei que sim vou ver só pelo faro Numeração da bebida que te alucina é 4-3 Tchau link tá no jogo E você vai virar freguês Antes da cobiça cê faz o que quiser Tá com os mais brabo do lado Sobe na XRE Te atiça as garrafas na pista Nome VIP na lista Nós vão cá quando quer Girando a roleta e os cardápio de luxo Olha o X no ex marcando seu destino Viu a minha cara mal semblando chucro Mas ainda é o assunto no ataque desportivo Foi da 2 start nós só anda com o tempo Samena marrento não pode se apaixonar Viva intensamente o contraste do momento Só gastando o vento nos corte de quebrada Pagando tudo a vista Golpes e gores noite paulista Motor veloz notas e minas Corres e corres passo por cima Pagando tudo a vista Golpes e gores noite paulista Motor veloz notas e minas Corres e corres passo por cima Fica melhor quando ela vem Me pede sem dó Sabendo o que tem Na melodia sempre nessa disciplina E na poeiria fazendo acontecer aquilo que eu já sou é um dia Na humildade nós conquista Pouco a pouco eu tô na pista Segura nessa batida que as perversas se atizem Sessão legalizada Cola com nós que nós paga Shaolin Rec Se comanda a jogada Revolução na quebrada Sessão legalizada Cola com nós que nós paga Shaolin Rec comanda a jogada Revolução Então bola mais um hit e dois Um beat e uma bomba Shaolin é que espanca mas só não vem na contramão Se olhar torto não rouba a sua alma É a tropa da Shaolin Da maloquinha mais alto que um avião Original Matelos S A cada linha um castelo E numa folha qualquer eu passo informação Eu não vivo e nem espero Na música é o que eu mais quero Enquanto você passa seu tempo Eu só passo a visão E as cavalas joga forte Das suas partes da noite Reitendo a mira da Shaolin Mas arranca o pote Bandida vai rebolar bem Que hoje nós é ima de malote Bandida admirada não confunde com miragem Essa é a realidade da vivência dos menor E se tu rebolar pode ficar melhor Se tu rebolar pode ficar melhor Bandida admirada não confunde com miragem Essa é a realidade da vivência dos menor E se tu rebolar pode ficar melhor E se tu rebolar pode ficar melhor E se tu rebolar pode ficar melhor Mais das suas cabeças do mundo Aunque se tu rebolar pode ficar melhor Mas tem algo que eu jáadoxasse dos recompensos Então as coisas melhor Agora não confunde com você E se você E se tu te dar 말